Pizzaria Rabona 55, São Paulo Cris, Pim e Lugasões Vale um desejo Olha a banda aí Desejo Sobra de cão De cão Sabe de quem que o mundo tá cheio? Tá cheio de bandida Sabe de quem que o mundo tá cheio? Tá cheio de bandida Eu prefiro mundo assim Do que cheio de ladrão Elas me dão carinho E me dão atenção Eu gasto meu salário É linda curtição Vamos botar a boneca Vamos botar a boneca Sabe de quem que o mundo tá cheio? Tá cheio de bandida Sabe de que que o mundo tá cheio, tá cheio de bandida Sabe de que que o mundo tá cheio, tá cheio de bandida Samba da swing, R&B Sabe de que que o mundo tá cheio, tá cheio de bandida Sabe de que que o mundo tá cheio, tá cheio de bandida Sabe de que que o mundo tá cheio, tá cheio de bandida Sabe de que que muito tá cheio, tá cheio de bandido Prefiro mundo assim do que cheio de ladrão Elas me dão carinho e me dão atenção Eu gasto meu salário, feliz da curtição Tá cheio, tá cheio de bandido Sabe de que que o mui tá cheio, cheio de bandida Sabe de que que o mui tá cheio, tá cheio de bandida Sabe de que que o mui tá cheio, cheio de bandida LF Dão Lourdes, eu não sei nem isso Eu prefiro o mundo assim do que cheio de ladrão Elas me dão carinho e me dão atenção Eu gasto meu salário feliz na curtição É tchaca, 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 tchaca Vamos botar a boneca, é tchaca, tchaca, tchaca É tchaca, 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 tchaca Vamos botar a boneca, é tchaca, 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 tchaca Sabe de que que o mui tá cheio, tá cheio de bandida Sabe de que que o mui tá cheio, tá cheio de bandida Sabe de que que o mui tá cheio, tá cheio de bandida Sabe de que que o mui tá cheio, cheio de bandida Assombra a verdadeira Cadê mordir, cadê mordir? PH Motos, Pedro II, Piauí Bora, PH Ah, menino bom Desejo musical, se agora Chama, chama, chama O Whindersson Design Se é desejo musical, papai Milha Forrado, Piauí, para Ribeiro Capricho Metal Mais louca que essa menina não existe Mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limites Não toma jeito nem se virar do avesso Hoje à noite vai partir pro baile funk Amanhã cedo ela tem prova, ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga Essa menina vira assunto onde passa Hoje ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amigas te botam em calça Ela de saia caprichando no decote E quando o cara chama ela na emoção Ela é treinada na arte de enganação Fala que é certa que nunca bebeu, nunca mentiu Vai com calma um colega que não é primeiro já viu Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Você não vale nada Sabe ela que virou até motivo de piada Enquanto não acha a pessoa certa se diverte com as erradas Você não vale nada Essa menina é pirigate de carteira assinada Você não vale nada Mais louca que essa menina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limites Não toma jeito nesse virado avesso Hoje a noite vai partir pro baile fruto Amanhã cedo ela tem prova, ela nem liga Fala pro pai que vai ter que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga Essa menina vira assunto onde passa Hoje ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amigas de bota em calça Ela de saia caprichando no decote E quando o cara chama ela na emoção Ela é treinada na arte de enganação Fala que é santa que nunca bebeu, nunca mentiu Vai com calma um colega que não é primeiro já viu Beijar na boca e fala que ficou apaixonada É Sabe é Virou motivo de piada Você não vale Enquanto não é só pessoa certa Se investe com as erradas Você não vale nada Essa menina é pirigate de carteira assinada Fala Beijar na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Sabia ela que virou até motivo de piada Você não vale Eu sou uma certa se investe com as erradas Você não vale nada Essa menina é pirigate de carteira assinada Você não vale nada Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Vai sobrar então Um pedaço pra cada esquema Só um pedaço e você partiu Meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Agora vai sobrar então Agora vai sobrar então Vai sobrar então Um pedaço pra cada esquema Só um pedaço e você partiu Se eu não guardo nem dinheiro Quem tira guarda arrancou Você nasceu no primeiro Nosso caso acabou Se na fossa eu fui caseiro Quando passa eu sou teu Toda unidade solteiro Preparado pro gol Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Vai sobrar então Um pedaço pra cada esquema Só um pedaço e você partiu Te esquecer não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema Que eu tenho que atender Segundo eu encontro a vizinha de cima Na terceira eu agarrar vizinha do lado Quarta é dia daquela menina Que mora na esquina da rua de baixo Que tá comércio já de manhã cedo Porque tem mais duas não quero negar Vida de semana Tá tudo embolado Portanto o esquema não dá pra contar Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedaço e você partiu Só um pedaço e você partiu Meu coração Ai meu coração Seu amor não tem problema Não, não, não Agora vai sobrar então Vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedaço e você partiu Já abertou o dinheiro Pela cima cada esquema Dá pra todas Dá pra todas Sem desejos Clima de climatizadores A dois Poxa eu tenho certeza Se bebendo ou trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela Está facinho de fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio E o celular dando bobeira Ninguém é diferente Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Eu no fundo do poço Perdoe, digute, digute Mas uma coisa certa Seu ligado é aberta Olha, ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Eu no fundo do poço Perdoe, digute Mas uma coisa certa Seu ligado é aberta E seu ligado é aberta Estraga a minha vida Ou a vida dela Chama minha banda Se a melhor foto E a minha deseja Ao vivo, menino É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela Está facinho de fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio E o celular dando bobeira E aí? Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Eu no fundo do poço E perdoe, digute, digute Mas uma coisa certa Seu ligado é aberta Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal pra saúde Eu no fundo do poço E perdoe, digute, digute Mas uma coisa certa Seu ligado é aberta Seu ligado é aberta Galera do Clube Music Brasil São Paulo Meu amigo Neto Oliveira Neto Produções 6 de agosto Desejo musical do que me diga Show 2017 Nós estamos de novo Chama da pegada DRB Sapeiro, sapeiro Bota a batida Desejo ouvido Sucesso LF2 Desejo Quer aprender uma dança Que é bom demais Com a envolvência Na batida do papai E treme tudo Quando salta o batidor Toca a corneta Sacode o médio Tem que rasgar a porra Desses graves do paredão E vai subindo Sobe, 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 sobe E sobe, e sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 cachorra O Conde Sila tá lançando essa dança, a mina tá dançando, vai jogando a proposta Toca a corneta, sacode o merda, tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo, 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 sobe, 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 sobe Quer aprender uma dança que é bom demais Vai envolver-se na batida do papai E treme tudo quando salta o batidão Troca a caneta, sacode o merda Tem que rasgar a porra desse grafito para eu ter Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo Sobe, 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 sobe De novo, de novo, de novo Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo Olha aí Sobe, 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 sobe Eu quero ver a metalheira, segura, segura Ah menino bom Climatizadores PH Motos Pedro II Piauí E aí Felizmente Seu pé na bunda me empurrou pra frente Se não fosse isso, existiria a gente Na verdade tenho que te agradecer Palmas, palmas, palmas pra você Lamentarei Desejo música, se abona Filha forra, fria, uíba, uíba, uíba Sei que você chora, mas não sabe quando eu já chorei Sei que se arrepende querendo apagar as besteiras que fez Jogar suas flores no lixo, no ar de suas desculpas Seu amor não deu certo entre a gente, eu não tenho culpa Felizmente Seu pé na bunda me empurrou pra frente Se não fosse isso, existiria a gente Na verdade tenho que te agradecer Palmas, palmas, palmas pra você Seu pé na bunda me empurrou pra frente Seu pé na bunda me empurrou pra frente Se não fosse isso, existiria a gente Na verdade tenho que te agradecer Palmas, palmas, palmas pra você Você Para perto, produções Galera de São Paulo Luciano, bateu pra mim Joga suas flores no lixo Guarde suas desculpas Seu amor não deu certo entre a gente, eu não tenho culpa Felizmente Seu pé na bunda me empurrou pra frente Se não fosse isso, existiria a gente Na verdade tenho que te agradecer Palmas, palmas, palmas pra você Seu pé na bunda me empurrou pra frente Se não fosse isso, existiria a gente Na verdade tenho que te agradecer Palmas, palmas, palmas pra você Bora, Betalê! De cinco a sete de agosto em São Paulo Derruba! Imagina se ele soubesse do que eu faço contigo Quando faço amor Eu te basto em laranjinha E chupo você todinha E você gostou Eita! Chupa, menino! Mantido esse som Chupa, papai! Pois tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse do que eu faço contigo Quando faço amor Eu te basto em laranjinha E chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse do que eu faço contigo Quando faço amor Eu te basto em laranjinha E chupo você todinha E você gostou Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Derruba! Imagina se ele soubesse do que eu faço contigo Quando faço amor Eu te basto em laranjinha E chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse do que eu faço contigo Quando faço amor Eu te basto em laranjinha E chupo você todinha E você gostou É bem gostinho a dor Meu parceiro Danone O popular Bel Bel, 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 Bel Chupa Danone Salve aí na forrada do Piauí E aí? Sucesso meu parceiro Rony Bata Bora descer Chupo sem calça e a banda Deixa comigo menino Vai, vai, vai Totalmente independente Ela faz tudo o que quer 100% solteira Não tem ninguém no seu pé Espregois são tudo doido Pra pegar a sagada Mas ela já sabe que homem não vale nada Ela é toda mais topo da academia Ficar com qualquer um seria até covardia Podia na junta chegar botando pressão Mas não é qualquer um que vai ganhar seu coração Solteira por opção Solteira por opção Não tem pretendente Altura pra ganhar seu coração Solteira por opção Não tem pretendente Não tem pretendente Altura pra ganhar seu coração Solteira por opção Não tem pretendente Altura pra ganhar seu coração Solteira por opção Solteira por opção Solteira por opção Solteira por opção Não tem cachorro Solteira por opção Balança, 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 balança Balança, 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 balança Esse balanço é muito bom e é pra se te aprender É só tu mexer o corpo e começar a se aquecer Então vai se aquecendo Na doce eu vou parar E no toque do sol eu quero ver você se balançando Vai, chama! Balança, 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 balança Balança, balança, balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Esse passe é envolvente, ninguém vai ficar parado Esse é o hit novo, mas trocado do pedaço Saranda pega mesmo tal, se balança, balança E no toque do solo, meu corpo entrou na dança Um, dois, três, derruba Balança, 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 balança Vai, balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, balança, balança Esse balança é muito bom e é fácil de aprender É só tu mexer o corpo e começar a se aquecer E não vai se aquecendo Vai, 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 derruba, quero ver Esse é o seu musical Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Vai, 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 vai Vai, desce do sol Solta o parede Balança, 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 balança Balança, 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 balança LF, não ou diz Libera aí que eu desejo musical, menino Eita, balança Todo mundo diz o que os olhos não vê Está tranquilo, tá se pôr, o coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se estava tudo bem, você me deixou De pés e mãos atadas, tô Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta nem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo Quero ir, não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome, ainda estou aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Para meu champanel Se amada, papai Chega pra cá que tá apaixonado, menino Desejo musical em São Paulo O ser de agosto Que me chica, show É mais uma festa dos meus piauíenses Pedro Segundenses Clube Music Brasil Para Neto Oliveira Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no mar Bebendo, chorando, ciúme, matando Tô me acabando, pensando na gente Mas se ainda ontem a gente fez amor Se estava tudo bem, você me deixou De pés e mãos atadas, tô Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda estou aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Essa banda é boa, menino Olha a pegada do RB Bora Neto Produção em São Paulo Em agosto, dia 6 Que me chega, show, festa dos piaugueses Pedro Cigo desses Desejo musical, Cláudio Lemos Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no mar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente E se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atadas, tô Porque foi embora Quem diz o que eu vou